Olha só, gente, que coisa linda. Aqui na minha casa. Eles estavam aqui, na varunda. Aí o meu marido resolveu colocar a banana pra eles aqui. E é uma forma, gente. Olha só, tá vindo mais dois, ó. Gente, mais um ainda. É uma macacada muito grande. E eles vão ficando mansinhos, sabe? Eu acho que tá vindo mais. É uma família grande, amor, de macaco.